Fala aí rapaziada, eu conto bem com vocês mano Como é que está tudo bem, caso vocês tenham perguntado Estamos aqui com o nosso joguinho que ele chama Explore, Explore Explore E aqui mano, nós vamos fazer uma aventura Pra conseguir a evolução Pra conseguir a evolução de uma espécie A gente vai conseguir trazer esse cara De rola aqui mano, esse cara de rola Chamado Fernando Fernando, Fernandinho, Fernandinho Nosso Fernandinho aqui, ele vai conseguir Não isso, ele vai conseguir um lugar na humanidade Na história Então vamos aqui né Trazer pra esse cara de rolo aqui Um lugar melhor Então vamos começar Cheio de rolação Vamos começar logo Tica já viu a cara do Fernandinho Já ficou tipo De jeito né Primeira coisa que a gente tem que fazer mano Pegar esse negócio aqui Bom, olha, pegamos o pé O que a gente faz com o pé mano O pé tu colocou no pé Porque o nosso bicho está sem o pé Praticamente Ele tem dois Sei lá mano O que que ele é um dedão Daí mano Só tem dois dedão Quem que anda com dois dedão Ninguém Só o Fernandinho Porque o Fernandinho é foda Vai tomar aqui né A gente tem que evoluir Tá ligado A gente tem que olha Olha ele Tá vendo Tá vendo esse cara ali Ele está tirando com a nossa cara Fernandinho não gosta Olha ele Olha a cara desse maluco Não vai com a nossa cara Mas o Fernandinho O Fernandinho é do bem cara O Fernandinho é foda Ele gosta de amizade mano O Fernandinho Ele é um cara pacifista galera Ele é pacifista mano Ele escuta reggae em casa Ele fumando a narguile Olha aí mano Ó o cara tá cantando já Tá mandando as cantadas Já no Fernandinho Fernandinho já tá também Mas o meu dos caras O Fernandinho vai mandar mais um Já O Fernandinho é desses mano Olha o que Ó conseguiu uma parceria já do cara O cara já ficou tipo encantado Com a pacifidade do Fernandinho O cara já ficou tipo Caralho Esse cara aí é do bem Esse cara aí é foda mano Então vamos aqui mano Então papo já no outro bicho aqui Que o bicho também tá pedindo Já as cantadas do Fernandinho Consegui velho O Fernandinho é um cara muito gente boa mano Gente pra caralho Trabalhador Por que que não se interessa Num trabalhador gentil Esse blatardo velho Ok né Nome meio Nome da minha tia velho Minha tia velho Tem esse nome Eu respeito a O A escolha de nome O Fernandinho Ele quer gente pra brigar mano O Fernandinho ele quer gente pra brigar Porque esse foda imunido Sem pra brigar mano Eu não sei o que que é o mundo velho O Fernandinho ele tá ó Preso Pessoal com a briga Ah ele aqui Olha ali Olha ali Olha o Bruno O Bruno já olha pro Fernandinho Já fica pra colocar de De Sei lá mano Vamos lá Vamos lá Só vou meter a caralho Só vou meter o caralho Nesse arrombado Olha ali Olha ali Já se Olha pro Fernandinho Daquele jeito Tá tô olhando Ele pensa que é gente É realmente Ali ó O Fernandinho já vai meter Aquele gustão ali Mano Porque o Fernandinho não é De ficar levantando Tá falando não Meteu outro gusti Meteu outro gusti já Mano Meteu outro gusti já Pra ficar esperto Pra ela Fernandinho Ó Luta ali Olha ali mano Mano Meu Deus Céu Fernandinho Ali Cara E o cara Tomou Na brabidade Ó o Fernandinho Vai matar o cara Matou Fernandinho Meu Deus Céu Cara Eu tô te falando O Fernandinho não vai pra uma briga Sem ser pra matar Mano Até a morte É assim que funciona Cara Meu Deus Céu Esse povo aí Vai Olha aí mano Fernandinho já vai Escolhendo os nossos vestidos Do avô dos caras Que Fernandinho é desse mano Você não fica com a gente Que eu vou Vai 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 Meu Deus Fernandinho Fernandinho Vai Morrer Caralho Mano Fernandinho Vai Morrer Sai 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 Meu Deus Deus Do céu Beleza Mandou Fernandinho Hoje Não Ele Tava Cansado O cara Vem Correndo Atrás Dele Corra Fernandinho Corra Fernandinho Caralho Meu Deus Chegou na família Proteges Meu Deus O cara Deu Nossa Pega Um Bicho Pô Nossa Nossa Senhora Nossa Já se viu Isso Cara O cara Saiu Sem mais Sem menos Sem mais Sem Pô Sem Satisfação Fernandinho Fernandinho Meu Deus Fernandinho Vai Chegar Aqui Na moral Tá Legal Na moral Zinha Tô Tipo Fernandinho Caralho Fernandinho Vai fazer Amiguinho Porque Esses Cara Esses Cara Não Entenderia Agora É Hora Do Fernandinho Tem que ser Fernandinho Tem que ser Só dá Orgulho Ai 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 Fernandinho Só dá Orgulho Tem que ser Macho Pra sentar No Ovo Que Te Falar Cara Beleza Amor Deixou Cara Então Aqui O que Ele vai fazer Enrolou Nosso Bicho Cara Que Fernandinho Tem que Chegar Ele Tem que Ficar Telo Do 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 Agora Nosso Friend Tá Muito Blas Planner Cara Olha Como Ele anda Ele anda De um Jeito Máximo Olha Nessa Porra Que Respeito Velho Fernandinho Me Coloca Di Flavor Keep Stearin Um Tern ¿Right? Tern 南 Ben 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 Gue Biar Ben 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 On Ben Hahahaha Não deve estar ligado Isso é muito bom Você está com um palco Eu vou pegar o dinheiro vou pegar o dinheiro Ginghor Olha a Guerra de Chipre! Ah! Mata! 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 Grande brava Fernandinho! O Fernandinho cresceu por que risco! O Grande Fernandinho tá ficando aí! Ele sabe do que ele tá fazendo! Mata! 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 Fernandinho vai pegar esse pó aqui mano! Vai enfiar no curiri quem tava atirando com a cara dele mano! Você nem vê desse mano! Ele não aguenta desaforo cara! Tô te falando galera! Olha só! A gente pega espreita tá ligado? Olha lá! Raro! 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 O Raro tá olhando pra você! Pô Fernandinho! Interrompa a cara de mira hein! Puta merda! irez! Pô! 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 Fica com uma dó de matar esses bichos, tá ligado? Fernandinho é um monstro, cara. Meu Deus do céu. O que os caras têm a ver com a vida do Fernandinho? Porque o Fernandinho sai matando todo mundo, cara. Fernandinho é um bosta, velho. Tá louco, mano. O Fernandinho entrou em merda, cara. Eu te respeito, Fernandinho. Acho que essa gameplay tá ficando muito longa. Só sei disso, né? Então, olha, mano. Se vocês gostaram, velho. Se vocês querem mais episódios do Fernandinho. A saga do Fernandinho. Se vocês quiserem, deixem nos comentários. Vamos acabar a minha paypa aqui, mano. E é isso, velho. Muito obrigado por ter assistido. Um grande abraço. Valeu. Falou. E eu ainda preciso fazer uma introdução.